Fiz uma viagem pra Europa, também pra fazer stand-up pra brasileiros. Lá fui pra Portugal, fui pra Londres e Dublin. Fui pros três. Portugal eu coloquei no meu canal o vídeo, não sei se alguém assistiu. Quem assistiu? Bate palmas, só quem assistiu. Fui pra Londres também, queria contar de Londres. Porque eu fui pros três países, só que só um eu tinha visto de trabalho. Só pra Londres, o resto eu tava igual os outros brasileiros, ilegal. Tava igual o Assol tentando entrar na novela América. Não, nos outros países eu tava sentindo o Tom Hanks, eu juro pra vocês, assim, no terminal. Falei, não sei, eu tenho que ficar morando no terminal aqui. Vou limpar chão, vou casar com uma mulher que vai tá passando por aqui, uma aeromoça. Só que em Londres não, em Londres eu tava com visto de trabalho. E quando você tá com visto de trabalho, você fica um nojo. Por quê? Você fica um nojo. É igual o pobre no quinto dia útil, fica um nojo. Então eu cheguei em Londres, eu juro pra vocês, eu cheguei lá gigante, meu amigo. Lembra quando você era um péssimo aluno? Mas você ia um bimestre bem, chegava em casa dando o pé na porta, colocava o boletim na mesa e falava, velho, eu quero um descau e foda-se. Não tinha ninguém em casa, falava, mas olha o que tiver. Então Londres eu tava assim, só que eu não sei falar inglês. Eu não sei falar nada em inglês, eu fiz Willard. E aí, é... Não, sei falar com caneta e com cachorro, pessoa que eu tenho dificuldade. Só que eu aprendi a falar, I don't speak in English, pra falar que eu não sei falar inglês. Só que eu acho meio contraditório, que eu tô falando inglês que eu não sei falar inglês. Não é contraditório? A gente precisa falar, não, não tô com tesão. E de pau duro pra caralho, eu só, não, não, não tô com tesão. Fala isso aí, você tem vontade de mijar, porra. Falar, I don't speak in English, eu aprendi a falar isso. Só que lá eu não queria nem saber se eu não sabia falar ou não, porque eu tava com o bicho de trabalho. Eu tava na fila da imigração, o maluco me chamou, aí ele chamou já pro negócio e começou a falar assim... I don't speak in English. Ele falou... Eu falei, nadinha. Não tem como falar nadinha, little nada, little nothing. Aí ele falou... Ele começou a falar assim... Como se eu fosse um retardado. Ele começou a falar devagar, como se fosse a velocidade. Não é velocidade, é a palavra imbecil, que eu não sei. É tipo você tá conversando com um surdo, alguém fala, ele é surdo. Você fala... Não sabia. Irmãos... Me desculpa, mas seu... O cara ficou falando... Tava falando em baleês comigo. Tava me sentindo a Dory, olhando pro cara assim, ele... Tirando o disco da Xuxa ao contorno. Aí ele ficou falando e eu ficava tentando pegar umas palavras dele, que a gente fica assim... Parece que a gente tá pulando o quarto, entrando em umas palavras. E aí ele falou... Eu falo... Eu sei... Não é assim que você tá falando com um gringo e fala... Yes, 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 yes. Aí ele falou... Eu falei... Work, work, work... Ela falou... Você tá indo trabalhar, é? Eu falei... Eu tava... Eu falei... Eu falei... Ele falo... Ah, deve ter a Wallet. Aí eu falei... Afonso. Aí ele falou Wallet man Afonso Padilha Eu não sei porque que eu achei que era Man, wallet Aí eu falei, João Carlos Não, eu falei o nome do meu pai Teve um momento que eu falei o nome do meu pai Eu falei, João Carlos Foi comprar derby e nunca mais Aí eu tava passando essa vergonha Alguém gritou da fila o bezinho Wallet é carteiro, idiota E só o brasileiro Que era o avião vindo Só o brasileiro Ele falou, Wallet é carteiro, idiota Tudo brasileiro Ele falou Vai deixar Eu li pra trás Entreguei minha carteira Eu falei, é work, é Stand up comedian Stand up comedian Aí ele falou Famous Já ouviu falar do For Friends? Talk For Friends? Falou, what? Falei, é Filho de jokes What man? Eu falei, Netflix Ele fez Oh, Netflix Enter Eu falei, gracias Eu não sei porque Eu tava tão nervoso que eu falei, gracias O cara falou, what, what? Eu falei, nada, 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 nada Fui pra Londres Não gostei de Londres, sabia? Eu fui pra Portugal, pra Londres e pra W O que eu mais gostei foi os outros Porque em Londres, a moeda deles é a libras Que é ruim Porque eu não sei se vocês sabem Libras, traduzindo, é Quer dizer, o real de vocês não vale nada Volta pro Brasil, cuzão Não, o nosso real não vale nada Libras Eu entendi até porque o nome da língua do surdo muda é libras Porque quando você descobre o valor Some todos os seus sentidos Não, nem meu paladar Não é 5,73 Não dá nem pra fazer conta Nem se você for de exata você não consegue fazer Porque se o bagulho é, tipo, vale 2 É, o real vale 2 Então 2 vale 4 Aí vai tranquilo Agora 5,73 Não, você vai fazer o cálculo Você tem um derrame no meio Quanto que deu em libras? Deu 7,50 Em real Real deu 19,12 Sei lá, você virou uma criança 24,22 É muito ruim E aí você vai trocar o dinheiro pra libras É um descaso É um descaso Com você É uma falta de respeito Eu dei mil reais na cabininha assim Mil conto A mulher me devolveu 4 notas Eu falei, what? Falei, what, man? What? Falei, senhor, é seu dinheiro Falei, não é meu dinheiro não Você é meu troco Falei, senhor, libras Falei, vai descontando então Não sei o que eu tô falando O senhor, libras vale mais Falei, vale mais pra você Pra mim é a mesma coisa Falei, senhor Pega seu dinheiro e sai Falei, isso daqui é nota de banco imobiliário Arrombada Você vai me dar 4 notas É uma casa no Morumbi Volte uma rodada Ela falou E aí entrei Mas é muito ruim, sabia? Quando o dinheiro é muito alto Assim Nosso dinheiro não vale nada Porque eles vivem lá Como a gente vive com o nosso real Só que a gente não vive lá Então é como se a gente Vivesse 5 vezes mais Só que mesmo Vocês entenderam? Porque eu não entendi Vocês entenderam Vocês são bem bons mesmo Mas é muito ruim Porque toda hora Você fica fazendo cálculo Toda hora Não tem um momento Que você não faça um cálculo Eu entrei Eu juro pra você Eu entrei no negócio Tava eu, minha produtora O Gui Preto foi junto A gente entrou no negócio Tinha mendigo Um país de primeiro mundo Tem mendigo Falei, brasileiro? Ela falou, what? Falei, esquece Minha produtora pegou E deu dinheiro Aí ela deu dinheiro Eu olhei Mas não acreditei No que eu tava vendo Aí a gente continuou dando Falei, o que você fez? Ela falou, dei dinheiro Eu falei, what? Ela falou, dinheiro Eu falei, quanto? Ela falou, 7,50 7,50 em libras Aí eu falei, vai indo Que eu já alcanço Não, voltei na hora Ela falou, hello, my friend mendigo Aí a minha stand-up comédia Em Brasília 7,50 em libras Dá pra quitar um celta aqui Vocês têm noção? E aí eu entrei em Londres Londres é uma terra muito boa Tem muito castelo lá Deve ter o meu castelo Minha vida Um negócio assim lá Tem muita ponte Acho que foi o Maluf Que construiu Não sei quem construiu Aquela porra lá Um monte de ponte Que tem Fui no Big Bang E tava fechado o Big Bang Fechado no Big Bang Fiquei puto O cara falou Ah, tá fechado O bagulho mais legal Tá fechado É tipo você ir pro Rio de Janeiro E o Cristo foi pra Bahia Falei, não, o Cristo tá na Bahia Tá sabendo não? Foi tirar umas férias Falei, caralho Tava com ler Ficou muito tempo assim Falei, vou pra Bahia Um tempinho Aí nós estamos no Big Bang A mulher falou Não, mas é porque aconteceu Foi o seguinte Que tava em reforma Porque ele fechou Durante um tempo Era pra entregar em 2016 Aí a obra postergou Pra 2017 Mas parece que só vai entregar Em 2019 E ela falando isso E eu pensando O pedreiro é brasileiro Com certeza Só um brasileiro Consegue enrolar desse jeito E ela falando Eu consegui imaginar O pedreiro enrolando A rainha, sabia? Porque a rainha falou Ô, Mr. Severino Ele falou Ô, Dona Queen Wedding day Wedding day What? O wedding day Tá fazendo também Porra, não é só eu Ah, fui na casa da rainha Também tava dormindo Aquela época Não, a luz tava ligada Bati palma pra caralho Acho que ela pensou É a mulher do Yakult Bati palma pra caralho Ninguém atendeu Ninguém atendeu Eu tipo vocês agora Bati palma pra cacete Não, eu juro que eu tava esperando Alguém atender Falar What? Eu falava Já ouviu falar Da palavra de Jeová? What? Word of Jeová É, palavra de Jeová em inglês Fui pra lá Só que eu É muito ruim Porque eu não sei falar inglês Eu até queria dar uma dica Eu não sei se tem alguém Querendo viajar Pra um país de língua É, inglesa Mano Aprende a falar inglês Aprende Por favor, aprende Sabe por quê? Porque eu vou dizer um negócio Pra vocês É muito ruim Ser burro No Brasil Agora Burro fora É pior ainda Porque você se sente imbecil Você não sabe falar E as pessoas estão tudo falando inglês E aí você sempre tem a impressão Que estão falando de você Vai que tá falando de mim Que tá falando de mim Vai 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 que tá falando de mim Pera aí Você fica assim Fica meio paranoico no bagulho Eu não sei falar nada 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 inglês Não sei falar nada Aí a gente foi com o Gui O Gui se ia traduzir Só que às vezes você quer reclamar E a reclamação é muito própria Quando você quer reclamar Você sabe o que você tá reclamando Você sabe por que você Puxou aquela reclamação Aí você quer reclamar Mas você não consegue Você não sabe falar a mesma língua E você vai terceirizar Brasil terceirizou Fudeu né A gente sabe disso Só que às vezes você quer reclamar Olha o que aconteceu comigo Eu tava andando nas ruas de Londres Lá Acho que todo mundo sabe Que aqui as ruas de Londres É diferente né Acho que todo mundo já viu o filme Lá é asfaltado e limpo E aí Sacanagem Lá é a mão inglesa que eles chamam Lá eles chamam só de mão É a gente que chama de mão inglesa É verdade Igual pão francês Vai só pão Aí Não E a loja dos americanos dos Estados Unidos Só a loja Olha que louco Não A francesinha Lá na França Lá é só aquela menina Que tá passando E é só pintar um E aí A gente tá aqui Não Podia ficar a noite inteira Que vocês quisessem também Pão de queijo em Minas É Só pão de queijo mesmo Não é pão de queijo mineiro Aí Fui atravessar a rua Só que é assim Porque no começo Quando você sabe que a rua é errada Porque não é que a rua é errada A nossa que é certa Aí Você olha pra todos os lados Só que Só que chega um momento Que você já tá andando igual turista Retragado Andando na rua Aí eu olhei pra cá No Brasil quando chega pra cá Porque tem um carro vindo aqui Eu olhei aqui do nada Veio uma bicicleta Que quase me pegou Falei Ô arrombado Há um maluco Parando um semáforo Você mesmo irmão Tá prestando atenção não? Sei como que é a legislação Aqui de vocês Mas no Brasil é Pedestre, ciclista e automóvel Então você presta atenção País de primeiro mundo Mas esse tipo de coisa É princípio básico Eu sou turista Primeira vez no país de vocês Eu acho que vocês tiverem Que tem um pouquinho de respeito Ok? Falei isso daí Só que daí eu lembrei Que eu não tava falando inglês E ele não entende português Então ele tava me olhando Em uma cara Que como se eu tivesse falando Blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá Blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá E aí no meio da reclamação Eu falei Ok Guilherme Fala pra esse arrombado Que aí ele tá errado O Guilherme falou Sorry, my friend. Sorry, seu cú. Sorry, eu sei o que que é. Sorry, você. Sorry, eu. Prazer, sorry, nada. Você que tá errado, sorry, o Brasil. Só gritando, sorry. Mas é muito ruim, é muito ruim. Você não saber falar inglês. E sabe o que que é pior? Porque você não sabe falar inglês. Mas você tá há dois dias lá, você pensa. Ah, eu acho que eu sei um pouquinho. Eu entendi que ele falou, what? Não, a gente fica desse jeito. Só que é ilusão o nome disso daí. É ilusão. Pra comer, é pior que isso que tem. O que que acontece? Eu fui comer por lá. Andei bastante lá. Conheci a rua do Sherlock Holmes, que é Baker Street, 221B, a casa dele. Eu sou um grande fã do Sherlock Holmes. Então, pra mim, foi uma alegria imensa. Aí tava eu, admirando, tirando foto pra cacete. Do nada, chegou a minha produtora. Tem um desenho dele, assim, da silhueta do Sherlock. Bem bonito, assim. Aí ela chegou e falou, Nossa, o Sherlock! Falei, ora, ora, temos dois aqui, né? Ai, sem fuder, que raiva que me deu. Aí tava nós dois, do nada, cheguei com o Guilherme, assim, ó. Chapadão. Caralho, o Sherlock! Eu falei, ora, ora, temos três. A gente rodou pra cara, fui comer. Aí, o que acontece? Eu sou um turista gastronômico. Eu não sou turista que vai pra cidade, acorda cedo e vai pros lugares, esse tipo de turista. Sabe o que cheira a cocaína? Que sete da manhã tá bom, gente? Vamos! Ai, você tá dormindo em euros. Vai tomar no seu cu, em euro arrombado. Vamos amanhã. Ele fala, amanhã não, hoje. Fala, vai! Eu sou turista que gosta de comer. Fui comer lá, só que eu vou dizer um negócio pra você. Me decepcionei. Fui comer o break fast deles, que é o break fast que a gente vê no filme. Break fast é aquela que tem um negócio bem com pão, aí ovo, é um ovo mexido, aí um ovo cozido, é um ovo cortadinho assim, aí um omelete, é um omelete com três tipos de ovo, aí um... É, eu acho que break fast, traduzindo, é graciano e barbosa. Aí só tem ovo no bagulho. Se é gostoso, eu não sei, mas você sai peidando que nem um desgraçado. É um peido inglês, né, pelo menos. É um peido britânico. E aí eu comi isso daí, mas a coisa que mais me decepcionou foi a manteiga de amendoim. Puta que pariu! Manteiga de amendoim, dá uma raiva na manteiga de amendoim, sabe por quê? Porque a gente viu em filme. A gente cresceu vendo manteiga de amendoim. Tudo bem, amor? Com você aqui, moço? Tudo bem? Tá bem? Tá falando da manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim... Manteiga de amendoim é muito... A gente acha que é bom, porque a gente viu no Querido Encolher as Crianças, a gente viu nos filmes. A gente fala, nossa, deve ser gostoso. Comprei. Mano, comprei o bagulho. Falei, deve ser muito gostoso. Comprei pão, mas beijantei. Passei nas duas fatias. E quem é pobre sabe que é desaforo passar nas duas. Na hora que eu tava passando na segunda fatia, minha mãe saiu do boeiro e falou, Afonso, tem mais gente pra comer. Nossa, mas passei, mano. Nossa senhora, eu tirei foto e fiz tudo. Na hora que eu fui comer, eu fiz... Nossa, o bagulho é... Eu achei que era paçoquito o bagulho. É hipoglose marrom. Olha que bosta. Uma bosta. Uma bosta. Só que aí você quer sair pra comer. Às vezes, você acha que você vai ser... Você vai ser bom. Você fala, não, eu já tô falando algumas coisas. Eu consigo desenrolar. Não é possível que eu não vou conseguir desenrolar. Eu consigo. Aí a gente foi comer uma hora, o Gui não tava. O Gui... Foi eu minha produtora. O Gui não foi porque o Gui não come carne. Como que é o nome de pessoa que não come carne? É... Viado. E aí ele... Aí foi só a minha produtora. E a gente foi num negócio que é... Tipo o samba. Sabe o samba? Samba? Sabe o samba? Sabe o samba? E aí... Já receberam o áudio dessa velha que tava abrindo um samba perto da casa dela? E ela manda, Amiga, abriu um samba aqui. Sabe o samba? Samba? Sabe o samba? Samba? E eu vou dizer pra você, depois que eu recebi esse áudio, eu nunca mais consigo dormir sem pensar nesse áudio. Às vezes dá uma da manhã, eu falo, agora eu vou dormir, agora eu vou dormir. Ela falou, sabe o samba? Samba? Aí a minha função agora é passar pra frente. Sabe o samba? Samba? Aí eu fui nesse restaurante. Sabe o samba? Era tipo isso daí. Aí eu fui nesse restaurante, eu falei, não, deixa que eu peço. Quando eu vi, era tipo o samba. Sabe o samba? Sabe o samba? Eu entrei, eu entrei pra ir pegar e pensei, mano, eu não vou conseguir nem fudendo. Se no samba eu ir daqui, eu já me fodo. Eu no samba brasileiro, queijo de prato, queijo de minha, queijo de queijo. Queijo, queijo. Tomate, 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 queijo de tomate. Teve uma vez que eu fui no samba que eu saí só com o recheio e sem o pão. Parecendo um retardado, só com o recheio assim na mão. Três almôndega, queijo, queijo, queijo. Ela falou, queijo em dobro, queijo dobro, dobro. Falou, cadê seu pão? Não, é negócio do glúten, né? Aí eu não ia conseguir nem fudendo, se eu não conseguir, não consigo no Brasil. Aí eu não vou conseguir nem fudendo, não consigo no Brasil. Imagine lá, cheese, 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 cheese. ia sair só comendo cheese, só no bagulho. Aí eu falei, mano, não vou. Aí eu fui chegando pertinho, tinha lá, promoção, hot dog. Aí eu falei, hot dog, não sei. Aí eu falei, hello, my friend, two hot dogs, please. Foi bem, não foi bem? Hello, my friend, two hot dogs, please. Ele falou, oh, two hot dogs. É, three or five. Falei, eu sou o cara do tio, two hot dogs. Ele falou, ok man, three or five. Two mesmo, two. Three or five. Two. Ele falou, man, three or five. Foi two, eu tô falando two. Não chegou o momento que eu comecei a me questionar se two era dois mesmo. Eu falei, esses malucos da Willard são os arrombados. Eles falaram que two era, two é two, mas two, two. Two. E ele falou, three or five. Eu falei, man, two. Ele falou, three or five. Era o preço, três e cinco. Fez, three or five. Fez, ahhh. Aí ele, three or five. Falei, sorry, graças e fui embora. Muito buvo, muito buvo. É muito ruim ser buvo. Aí minha produtora falou, cadê o hot dog? Falei, que porra de hot dog aqui? Vamos passar mal com hot dog aqui na Inglaterra. Não tem nem plano de saúde, não come nem no Brasil nosso plano de saúde. Não tem um shoes, não tem um shoes que vai salvar nós. Shoes é shoes, inglês. E aí eu, aí eu, aí falaram, vamos comer um outro bagulho, que eu gosto muito de comer a comida local sempre. Eu comi o pastel de Belém em Portugal, fui comer o fish and chips, que é tipo o nosso cachorro quente aqui, o nosso chi salada que tem por aí. Lá é o fish and chips, tem tudo quanto é lugar. A gente foi no mais famoso, que é o fish and chips que tinha lá. Aí sentamos pra comer, eu e a minha produtora, que não foi, né, porque ele não come, como que é o nome? É gay. E aí a gente, aí a gente sentou pra comer, tirei foto, fiz Instagram, falei, eu na Inglaterra, marquei, fiz tudo o negócio que pobre faz. E aí falei, agora eu vou comer. Quando eu peguei pra comer, eu dei uma garfada no meu fish, tinha um cabelo. Que bosta, né? Puta, que desgraça. Foi assim, eu falei, oh, fuck. Minha produtora falou, what? Falei um cabelo no meu fish. Daí ela falou, tira, eu tirei e joguei. Ela falou, vai, agora come. Eu falei, não, eu vou comer. Ela falou, como não vai comer, vai ficar sem comer? Eu falei, não, vou reclamar. Ela falou, vou sim em Londres. Falei, sim, em Londres. Eu sou pobre no Brasil, você acha que eu deixei de ser pobre? Falei, vou reclamar. Só que o problema foi o seguinte, eu fui reclamar, mano, deu nove libras, 27,12, sei lá quanto tá. Aí eu, não sei qual que era o réu na época. Aí o problema foi que eu tirei o cabelo, eu tirei o cabelo e fui. Só que eu tava certa, tinha o cabelo, não preciso apresentar um corpo pra dizer que teve uma morte. Não é? Tá aí o goleiro Bruno que, e aí eu, aí eu fui com o peixe gigante, soltei o peixe, parecia um drop the mic, soltei e falei, hello my friend. aí eu virou e falei, hi, eu falei, seguinte, seguinte, I am eating the fish and chips no cantinho when I am finding one cabelo and my fish. Ele falou, what man? Eu falei, I am finding one cabelo and my fish. Ele falou, man, eu falei, I am finding one cabelo and my fish. Ele falou, man, sorry. Eu falei, no, sorry. I am finding one cabelo, ele falou, beautiful. no, não tenta me agradar. I am finding one cabelo and my fish. Fish and, e eu comecei a trocar a ordem das palavras porque eu não consegui lembrar o cabelo. Então eu falei, talvez trocando a ordem, eu falei, cabelo, 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 and my fish. Ele não conseguiu entender. Eu falei, cabelo. E eu não conseguia, e meu cérebro dentro tentando lembrar como que é. Como que é fish? Puta, que pare. Fish a gente já sabe. Como que é cabelo? Como que é? Puxou uma pasta, sabe o samba? Samba? Não, filho da puta. E puxando, revirando tudo. Ó, vás, cara, nunca usamos essa merda. E puxando tudo, e eu tentando lembrar, passando vergonha, passando cada vez um idiota. Cabelo, cabelo. E eu consegui lembrar como que era, porque eu cresci em vila. em vila não chama cabeleireiro. Chama hair, mas não é hair que eu lembrei. Eu lembrei o nome todo. Então foi Rosemary Hair. Então do lado, meu cérebro falou, encontrei! E jogou pra minha boca. Minha boca falou, I am finding one Rosemary hair in my fish. Ele falou, Rosemary what? Eu falei, Rosemary hair in the sex. Aí ele olhou. Rosemary Hair? Yes Rosemary. Faz a unha também. Aí ele falou, Ah, I'm having a fish. Eu falei, Yes. Ele falou, Oh man, I'm always, 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 I'm always. Aí ele falou, Sorry, I don't speak in English. E ele fez, Aurora, Aurora, Aurora. We were, Falei, graças. Fui pra Dublin também.